O que mostra a receita é a dona Cida da Almada Ingredientes Meio quilo de abóbora, dois dentes de alho, meio quilo de camarão, duas colheres de azeite, uma pitada de sal, meio pimentão picado, cheiro verde a gosto Primeiro esquente duas colheres de óleo e frite o alho e refogue a abóbora Deixe amolecer bem e coloque cheiro verde Frite o camarão com azeite, o sal, pimentão picado e cheiro verde Adicione a abóbora ao camarão e deixe ferver Vá colocando farinha de trigo aos poucos e mexendo até que a massa fique consistente O ponto ideal é quando não grudar mais no dedo Quando esfriar faça os bolinhos usando trigo nas mãos Finalmente frite em óleo bem quente Música 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 Música